Roma e Egito fizeram as pazes, faraó. A sua irmã demonstrou uma enorme coragem quando se opôs a si durante o ataque. Sim, sim. As pessoas acham-na uma líder melhor. Tu e a tua gente têm de impedir esta paz, Akeem. Mas como, faraó? O nosso exército obedece a Cleópatra. Ninguém vai querer lutar contra os romanos, a não ser... A não ser? A não ser que libertemos as pragas do altar de Anúbis, da pirâmide. As pragas? Mas se as libertarmos, isso daria origem a um grande desastre, Akeem. Pragas e terríveis tempestadas e o Holocausto devastaria esta terra. É verdade, faraó. E todas as pessoas iam vê-la como um sinal da grande miséria que Roma lhes trouxe. A Cleópatra seria arruinada e eu ficava a governar o Egito sozinho. Vai até a pirâmide e liberta as pragas. Afinal, estamos a fazê-lo por mim, pelo Egito. Mas é claro, faraó. Isso não é nada bom. Nada bom. Por Júpiter. Vamos entrar em guerra, se não derrotarmos o plano do teu irmão. Mas já sei quem é que vai detê-los, Cleópatra. Apanhar salteadores de templos? Encontrar as três pragas? Não sei o que é que isso tem a ver comigo. Se quer saber, eu nem devia estar aqui. Se calhar não era má ideia aproveitarmos os cavalos e voltarmos para Roma. Não estás a falar a sério, César. Ainda te atira aos leões. Aos leões? Acho que o César gosta de ti, desde que nos avisaste do ataque. Vê se não estragas isso. Mas foi só por sorte. Eu não sabia de nada. Fala-me sobre isso, provado dos máximos. Temos de voltar e contar ao César. Fala-te e continuo a ordem, só a ordem. Não te disse para continuares? A pirâmide. Por aqui não podemos continuar. Tens a certeza de que o mapa está bem? Ah, eu... Deve ser por aqui. Estamos a ficar sem tempo. Vamos apanhá-los antes que encontrem as pragas. Apanhá-los? Mas eles são três. Então! Aqui está. Samira, tem calma. Romanos, já vão ver. Vamos atacá-los. O que é que fazemos? Lutamos? Mais tarde. Primeiro fugimos estrategicamente, Quintos. Estratégico? Vamos, torres. Baixa-te. Acho que os despistámos. Ei! Estás a ver isto? O Anubis. E isto aqui devem ser as pragas. Estamos no sítio certo. Deve haver uma passagem secreta por aqui. Mesmo que houvesse uma passagem secreta, rapaz. Estamos perante tecnologia piramidal egípcia. Como é que é suposto encontrá-la, seu Sabichel? Vamos lá! Ouviste aquilo? Pum! Oh! Afinal, não foi assim tão difícil encontrá-la. Oh! Os vases canónicos com as pragas. E ultimamente está sempre apalhado de raças. Vocês quem são? Somos o An e o Juno, guardiões dos corações dos dragões. O mestre Ahru enviou-nos. A sério? Para que nos leve através do nevoeiro. E para onde é que vão vocês? Para dentro da montanha das trevas. Muito engraçado. Vocês vão para dentro da montanha das trevas. Então têm mesmo de ir através do nevoeiro. Acatulai-vos. Enquanto eu possuir o coração do dragão, ele terá superpoderes. Olha, vem aí o desmancha prazer. Guardiões dos corações dos dragões. Atacar! Atacar! Dezessete homens num peito de um samurai! Oh! Vês aquilo ali? Sim. É um lugar mortal. O nevoeiro é muito perigoso. Pode levar-te a qualquer lugar, mas é de humores. E se assim o desejar, pode vomitar-te no fim do mundo. Não lhe toques! Cuidado! Eram espíritos de nevoeiro. Eles não te matam, mas deixam uma erupção cutánea desagradável. Bem-vindos à montanha das trevas, meus senhores. Já vais ver. E aí vai ela! Cuidado! Três, dois, um... Tenhas trazido alguma coisa pra comer. É que estou cheio de fome. E aí vem o Miquin! Viva, Miquin! Parabéns, vocês ganharam! Baixem-se todos! Aro, atiraste-me esta pedrinha, foi... Tive de te distrair, dragão. Enquanto dois dos meus guerreiros foram buscar o coração do dragão. Esta coisa não mexe nem um milímetro! Papel, ouça, fica aqui! Está a sentir o cheiro do nosso petisco. Isto é um presunto dourado da China. E que tal uma alavanca? Vamos tentar. Rápido! O dragão está a voltar! Atenção! E as minhas costas! Aqui está o nosso cartão, caso necessites de uma nova espada. Quer dizer, sabre. Vamos a despachar! Ok, vai distraí-los, enquanto eu tento abrir a jaula. Mas como? Achas mesmo que o Queen vai dar-te a chave? Não preciso da chave dele. Eu tenho aqui a minha. Ah, tu és genial. Isso é mesmo? Calma. Muito bem, Nino. Sérgio, o que é que está ali? Eu vou ver o que é. Ok, eu tomo conta da fogueira. Boa distração. Dividimo-nos. Parem! Não se mexam! Sammy, não enganhe-nos! Calame! Anda, vamos libertar este pobre dinossauro. Em breve estarás. Anda lá. Abre! Fica calmo, está bem? Pior manter-se de calmo, Nick. Tira as mãos daí e volta-te devagar. Ok, Queen. Não nos vamos enervar. Não podes levar os dinossauros da ilha. Vais perturbar o século de vida. E diz-me, quem é que me vai impedir? Tu? Não sei. Talvez... Ele? Oh! Oh, talvez... E aí, volta já aqui! Na, se tu podes malzar, Simba? Will! Agarra isto! Já te emparei! Acelera, Nick! Oh, meus amigos! Vamos voltar para o barco! O que é para o barco? Esperem! Quem é que deu essa ordem? Voltei aqui! Oh, Marlas! Ah, não, obrigado. Tu consegues sozinho. Sempre para a mesma coisa. Excelente! Já os despertámos. Cuidado! À tua frente! Traga, Ana! Oh! Oh, não! Olha! Oh não, ele só fosse... Meninos, aqui vou eu Fecham-me a ponte Simpáticos, uma ponte de cordas Finalmente alguma aventura Devia ter comido menos bolos Para a próxima vou comer menos, definitivamente Só saladas e bolachas de água e sal, juro Queen, ele está mesmo atrás de nós Tem calma, dinossauro amoroso Nós não temos carne nos ossos Olha, a tua mãe está a chamar-te Lindo menino É melhor irmos embora E rápido O que é que se faz? Vou-se arrepender Cuidado, Will Desculpa, mas o que é que estás a fazer aí parado? Serão estas as vagas azuis que estavam na inscrição? Parecem amoras, não é? Mas numa versão bem maior O fruto da eternidade aparentemente é a razão dos dinossauros ainda estarem vivos Olha só como eles estão felizes Já não nos querem comer Oh, isto é demais Pensavam que iam ver livres de mim, não era? Mas será que ele não desiste? O que é que tens aí, Nick? Uma arma? Uma arma? Oh, é apenas fruta podre Tens mais alguma coisa para oferecer, Nick? Ora vamos lá buscar estas belas peças Oh, fruta podre é suficiente para ti, Queen Para! Para com isso! Apetece comer fruta? Vê se gostas desta Olha só o que pão! Para com o! O que pão deste batendo é o cheiro? Não dá-se mesmo, mas! Estejam filiados! Pare lá com isso! Transcrição e Legendas Pedro Negri